Música Bom, estamos aqui agora para a gente fazer o pedido musical, não é isso? A gente está aqui nos nossos estúdios, ele que sempre sonhou em acompanhar o pedido musical, não é isso? O nome dele é Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Tudo. Muito bem. Estou brincando, certo? Vamos fazer o pedido musical? O nome hoje da música é Vou Soltar o Zagueiro Vivo. Está certo? Decorou? Vamos ligar agora. Está preparado? Vamos lá. Vou Soltar o Zagueiro Vivo. O que eu estou se amando está dormindo uma dessa? Vou acordar aí. Está arrancando? Alô? Alô? Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eita. É da fumerária? Não, não. É da rádio. Ah, desculpa. É da rádio? É sim, quem fala? Eu posso pedir uma música em homenagem ao Gabriel? Que Gabriel? Aquele. Não, estou brincando aí. Vem cá. Sou eu, amestrado. Fala, Tiririca. É o Tiririca? Não é eu, o Barro. O Tirica é que fala isso. Esse bordão é do Tiririca, Barro. Vai dizer que eu não posso. Tomara que o Tiririca processe você, viu? E aí, Barro, tudo bom? Está certo. Está tudo legal. Está tudo ok. O que você manda hoje? Hoje eu quero pedir uma música, está certo? Em homenagem ao garoto Gabriel. Ele que gosta de futebol, está certo? O que é esse Gabriel? É amigo meu, é amigo nosso, aliás, está certo? O Algodão Doce, que veio visitar o nosso programa. Ah, e você está com um garoto chamado Gabriel aí ao seu lado? Isso. Nossa, é legal. Está vendo, Taqueira? Ah, deixa eu ver. Ih, legal, bonito. Parece um artista de televisão. Ah, e a música hoje é homenagem a ele, está certo? Todas as garotadas aí que gostam de futebol. E o nome da música é Vamos Soltar o Zagueiro Vili. Ah, não, Barro. Logo hoje que vai estar recebendo a visita aí de um garoto chamado Gabriel, você pede uma música dessa? Como é que é o nome da música? Vamos Soltar o Zagueiro Vili. Vamos Soltar o Zagueiro Vili. Mas, Barro, essa música não existe, Barro. Ô, maninha feia. Ô, maninha feia, essa coisa de dizer que as minhas coisas não existem. Claro que existe, rapaz. Vamos Soltar o Zagueiro Vili. E que música é essa? É essa aqui, ó. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling Vamos Soltar o Zagueiro Vili. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto